Subiu a placa, subiu a placa de Gates, virou a placa de 5, caiu o gate, caiu o gate, está! Aí o piloto do número 273, aí deixando a pista ali, o número 273, aí o piloto está na prova! É o que voltou na categoria Tá caído É o que voltou na categoria 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 É o que voltou na categoria